Para a nossa meditação nesta noite, meus irmãos, Filipenses capítulo 4, dentro do tema do mês, Deus promete prover, lendo a partir do verso 6. Filipenses 4, 6 e 7, vou ler os irmãos e acompanho, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos, o tema dessa meditação, oração, um santo remédio para a ansiedade. Oremos. Pai querido, continue, tratando e falando ao nosso coração nesta noite, nesse momento através da tua bendita palavra. Pedimos graça e misericórdia, pedimos que o Senhor trate o nosso coração agora, em nome de Jesus, amém. Vivemos, meus irmãos, tempos urgentes. Vivemos numa sociedade onde a ansiedade se torna um prato comum da vida. vivemos dias agitados, enfrentamos todos os dias pessoas completamente estressadas. Já dissemos aqui no mês passado que a depressão, para muita gente, tem se tornado prato de vida e já é o mal do século. A ansiedade, ela se torna o principal agente para trazer à vida e ao coração uma depressão que se aloja, aniquila, arruina e empobrece a vida do ser humano. Temos clareza, meus irmãos, e consciência de que a nossa vida é completamente de Deus. Discordamos de Jean Paul Sartre quando ele diz que somos donos dos nossos próprios destinos. Isso é uma mentira, mesmo o sujeito sendo muito inteligente. É mentira também quando lemos Vitor Frankl e afirma que devemos buscar o fim existencial e conhecermos esse fim existencial que existe e está imanente em nós. Também não é verdade. Pergunto a cada um de vocês que está aqui nesta noite, de verdade, quem são os saudáveis hoje, agora? Quem são as pessoas completamente saudáveis nessa noite? Eu queria que você tentasse amanhã fazer isso. Entre numa seguradora e você pede para fazer um seguro do seu temperamento. Uns 500 mil. E toda vez que você enraivecer, embrutecer, viver um momento difícil, que é no trânsito, em qualquer situação, o seguro é acionado porque você está vivendo um momento de desequilíbrio. O seguro tem que pagar alguma coisa. Descubra uma seguradora que faria isso com você. Não vai achar. Hoje em dia, meus irmãos, vivemos uma luta muito grande. E as cadeias do pensamento, meus irmãos, elas se movem numa velocidade muito grande. E eu não tenho medo de dizer nessa noite, aqui a título de introdução, que muitos de nós que estamos aqui hoje, temos, meus irmãos, cadeias intensas de pensamento. Uma vida em movimento. Enfim, uma mente que trabalha continuadamente a síndrome do pensamento acelerado. Não tenho medo de dizer que muitos de nós que estamos aqui, temos uma mente tão agitada, que precisamos de ajudadores para, de alguma forma, trazer sono ou alguma terapia que me descanse. É bonito demais quando se trabalha esse assunto. Muitos já devem ter lido algum livro de Augusto Cury. E ele trabalha, meus irmãos, essa visão bonita. Essa grandeza e beleza que é a mente humana. A mente, em segundos, segundos, micro-segundos, ela abre janelas intensas. Várias ao mesmo tempo. Se você simplesmente perguntar, agora o União se perguntar, onde estou? A mente dele abre dezenas de janelas dizendo, você está assentado numa igreja, você está do lado do fulano, você está sozinho agora, nesse momento está escuro, seu carro foi deixado em tal lugar, você passou pela rua tal para chegar aqui. A mente abre janelas intensas, ao mesmo tempo assim, de forma bendita, dizendo, olha, eu sei o que estou fazendo, eu estou vivendo a lucidez do momento. Augusto Cury trabalha, meus irmãos, dizendo que existem muitas janelas do pensamento que se abrem todo dia na nossa vida. Tem janelas que são chamadas neutras. As janelas neutras, elas trabalham, meus irmãos, números, situações, aquilo que fizemos agora aqui, a identificação, descobrimos onde estamos, com quem estamos, do lado de quem estamos, enfim, situações neutras, meus irmãos, que com facilidade receberemos respostas. Mas ele trabalha também em um dos seus livros, e ele diz que existem algumas janelas na nossa mente, prodigiosa, bendita, dada por Deus, que são janelas que ele chama de killer. Janelas, meus irmãos, que trabalham o tempo todo, tensões, medos, agressividades, dolos, mágoas, ressentimentos, vinganças, e simplesmente perigos. E essa janela, meus irmãos, essas janelas killers, elas se abrem continuadamente, todo dia, sobre a nossa vida. Não dá para entender, meus irmãos, mas existem janelas que se abrem no coração e na cabeça de algumas mulheres. Tem gente que tem medo de barata. Isso é uma janela do seu cérebro que abre dizendo, né, tenha medo desse bicho aí. Tem gente que tem medo de borboleta. Há pouco tempo eu ouvi uma senhora gritando, e eu parei para ver o que ela estava comendo, uma borboleta voando perto dela. Deve ser uma borboleta venenosa, se picar, morde. Morre. Conversa, né, não faz isso. Mas são janelas, que se abrem, meus irmãos, e fazem parte da nossa vida. Existem outras janelas que devem ser citadas. Tem gente que simplesmente vive o mau humor, o ciúme, a raiva, o pessimismo, a impossibilidade, as fobias. Isso faz parte da sua vida, da sua memória, das janelas que se abrem todo dia sobre você. Ele também fala de janelas lights. São as janelas que nos encantam, nos levam a leituras, nos querem levar para passear, trazer tranquilidade para o coração, generosidade para a vida, sensibilidade para a alma, coerência na existência e apoio para com as pessoas. Só que nessa noite, nesse texto que lemos, eu queria que a gente caminhasse um pouquinho, e você buscasse uma resposta, como está a sua mente e o seu coração diante de Deus. Como você tem trabalhado essa vida que Deus te dá, diante de Deus e para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está lidando aqui com a igreja de Filipos. Uma igreja alegre, uma igreja sólida, uma igreja realmente que a graça de Deus é abundante. É a igreja, meus irmãos, que vivem intensas alegrias diante de Deus. O apóstolo Paulo vai enxergando dificuldades, lutas também entre aqueles irmãos. Ele percebe que ali existem pessoas que estão discutindo entre elas, como Evódia e Sintiq. E ele vai dizer, pensem concordemente, acertem a vida, vivam diante de Deus. Ele também vai dizer para a igreja ali, olha, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Mas depois ele chega, meus irmãos, no texto que queremos meditar aqui nesta noite. Ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. A oração como santo remédio para a ansiedade. A primeira coisa, meus irmãos, que eu destaco aqui é uma advertência. Deus está cobrando de cada um de nós nesta noite. Não adianta viver ansioso de coisa alguma. O texto de Lucas capítulo 12 que lemos está dizendo de forma clara. Você não tem poder para mudar nada na sua vida. Você não tem poder para acrescentar um côvado sequer à sua existência. Você não tem poder simplesmente para trazer luz sobre aquilo que Deus vai dar a você. A não ser, meus irmãos, se a sua vida estiver completamente prostrada diante do altar do Senhor. O Lucas capítulo 12 vai dizer, não fique ansioso pela sua comida. Não fique ansioso pelo que você vai beber. Não fique ansioso pelo seu vestir. Não fique ansioso pelo seu amanhã. Porque você não sabe o dia de amanhã e muito menos as contingências de vida que Deus prepara para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. O viver ansioso, meus irmãos, tem sido o prato de vida de muita gente. Algumas pessoas, meus irmãos, conseguem trabalhar com facilidade esse assunto e rapidamente eles melhoram. Lutero, quando ele estava vivendo momentos de grande tensão, de grande ansiedade, vivendo a reforma e fazendo a reforma, a história diz que ele saía e ia conversar um pouco com os passarinhos. Ele queria ouvir os passarinhos cantando, de alguma forma falando a sua alma. Aquilo trazia luz e sensibilidade a sua alma. Quando Jesus, meus irmãos, nos ensina hoje, dizendo claramente, não precisa ficar ansioso. Eu sou o Deus que sustenta passarinhos. Eu sou o Deus que cuida de flores. Eu sou o Deus que sabe da vida. Eu sou o Deus que conhece a história. Deus está cobrando cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Não compensa andar ansioso. Espurjam, quando trabalha esse texto, ele também cita, meus irmãos, a história de uma menina que brincava com uma mãe. E a menina fez a seguinte observação para a mãe. Mamãe, veja esse pobre passarinho que voa. Ele não tem uma gaiola. A mãe respondeu, minha filha, isso não me parece uma perda. Mas um grande ganho para esse pássaro, mesmo que ele não tenha a sua caixinha de sementes e o seu recipiente com água. E eu queria que nós atentássemos nesta noite, meus irmãos, e verificássemos de forma clara. Se nós já não estamos enclausurados, em gaiolas, colocando, meus irmãos, sentimentos de adequações à vida. Onde simplesmente queremos, meus irmãos, a zona de conforto. Muitos de nós, meus irmãos, queremos viver nesta gaiola emocional. Onde temos ali a comidinha, o pratinho de vida, o cuidado, sabemos da rotina do trabalho e assim por diante. Deus, meus irmãos, nos adverte nesta noite, de forma muito clara. Mostrando claramente, meus irmãos, que essa preocupação mortal, essa aniquilação que bate na alma todo dia. Quanto ao ter, quanto ao viver, quanto ao pensar, quanto ao agir, quanto ao produzir. São coisas, meus irmãos, que estão completamente nas mãos benditas do Senhor. E Deus quer, meus irmãos, que eu aprenda a planar com Ele. Deus quer que eu aprenda a voar com Ele. Deus quer que eu aprenda, meus irmãos, a conhecer a Sua graça bendita, completamente livre e liberto nele, para a glória dEle. Não andeis ansiosos. Não vivo uma vida cheia de cuidados que você levanta continuadamente. E você não consegue responder, tratar, inquirir, persuadir. Deus nos convida hoje, meus irmãos, e nos faz uma advertência. E esse é o primeiro ponto que eu trato aqui com os irmãos, nessa noite. Cuidado com a ansiedade. A ansiedade empobrece. A ansiedade mata. A ansiedade aniquila. A ansiedade rouba o sono. A ansiedade inflige a alma. A ansiedade, meus irmãos, me coloca numa situação e numa parede, onde simplesmente eu começo a viver síndromes, males, danos, inconsequências claras sobre a minha vida. Deus nos adverte hoje, meus irmãos. Lance sobre Deus todas as suas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de você. É o que diz a epístola de Pedro, no seu capítulo 5. Nesta noite, eu queria que você anotasse claramente, claramente diante de Deus, aquelas coisas que perturbam você todo dia. Aquelas coisas que são remexidas na sua existência todo dia. Aquelas coisas que todo dia aparecem, meus irmãos, como fantasmas para a vida. Coloque diante de Deus hoje. Porque a segunda coisa que aparece nesse texto aqui, meus irmãos, depois da advertência. Não deis ansiosos. Aparece, meus irmãos, a segunda cobrança de Deus. Em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Deus está dizendo aqui, na ansiedade, ore. Na adversidade, ore. Nas interrogações, ore. Nos momentos fáceis, ore. Nos momentos difíceis, ore. E eu preciso dizer para cada um de nós, meus irmãos. Nós, muitas vezes, gastamos tempos e mais tempos. Trabalhamos a formatação da nossa inteligência. Capacitação. Em vez de irmos para o joelho e crer que Deus pode todas as coisas. Deus pode trabalhar a alma. Deus pode levantar o coração. Deus pode animar a vida. Deus pode fortalecer a fé. Deus pode simplesmente trazer para o coração de novo. Paz que excede a todo entendimento. Eu estou desafiando a cada um de nós aqui, meus irmãos. Que carrega todo dia os fardos, os danos, os males, as dores da ansiedade. Que você aprenda de uma vez por todas. A colocar diante de Deus as suas súplicas, petições, com ações de graça. Aprenda em oração a colocar diante de Deus aquilo que tem sido hoje síndrome. Aquilo que tem sido desgraça. Aquilo que tem sido dor. Aquilo que tem sido mal. Aquilo que tem sido peso. Aquilo que tem sido porcaria. Aquilo que tem sido coisas que você não consegue, meus irmãos, responder. Pergunta aqui para os homens velhos que estão aqui nesta noite. Aí eu me incluo também. Já passei de 60. Pedro também. Que côvado você acrescenta a sua vida quando você se perturba com a sua velhice. Eu não quero ir para o asilo. Eu não quero tomar sopa a não ser de fulano. Eu começo a montar um monte de rosário, de perturbações. Tem gente que começa a viajar, meus irmãos. Está com 50, 60 anos. Já começa a viver lá na frente com 80, 90. Preocupado de como é que ele vai viver. Com quem vai dar sopa. Quem vai colocar no sol. Quem vai tirar do sol. Eu queria que nessa noite, cada um de nós, os adolescentes que não tem emprego, e vão pastar e vão patinar, muitas vezes, no mercado de emprego. Aí vai tentando, tentando, orando, orando. E Deus abre a porta. Os jovens que estão aí vivendo momentos dificílimos. Tem muito jovem hoje que não tem resposta no coração. Tem luta na vida. Não sabe o que quer. Está mais perdido do que cego em tiroteio. Deus está dizendo nesta noite, meu filho, aprenda a orar. Aprenda a se quebrantar. A igreja precisa aprender cada vez mais, meus irmãos. Porque continua sendo pela vida de oração que Deus abre portas. Continua sendo pela vida de oração que Deus traz movimentos para a minha alma, meus irmãos de santificação. Continua sendo pela vida de oração que Deus muda, que Deus molda, que Deus traz resposta. Que Deus inflama a vida de novo na sua presença. É Deus quem provê para o hoje. É Deus quem provê para o amanhã. Eu peço desta noite, em nome de Jesus, que você converta o seu coração em oração diante de Deus. Pedindo ao Senhor que a ansiedade, que muitas vezes bem bater no físico, no espírito, nas emoções, no intelecto. Que elas possam se converter em matérias primas e benditas para as suas orações diante de Deus. Para realmente encandecer a sua fé diante do Senhor. Eu peço nesta noite, em nome de Jesus, que realmente Deus batize cada ansiedade do seu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E converta qualquer ansiedade numa bênção para a glória do Senhor. Você tem hoje ansiedade em possuir? Você todo dia levanta com a síndrome do ter? Tome cuidado para que a necessidade não te possua. Quero obter lucros? Preocupe-se em não perder mais do que você ganha com seus lucros. Não deseje na sua vida aquilo que você não tem coragem de pedir para Deus, em nome de Jesus. Meça seus desejos diante de Deus. Meça com normas espirituais. E permita realmente que Deus te livre e guarde o seu coração da cobiça. Deixa Deus hoje, gritar no seu coração que Ele é o Deus, todo provedor. O Deus que pode tranquilizar a sua alma, em momentos de intensas lutas e calamidades. E pode levar realmente a sua vida continuadamente a depender dEle. Uma advertência. Não fique ansioso. Segundo. Leve as suas ansiedades todo dia para o joelho, em oração, diante de Deus. Meus irmãos. Se essas coisas não mudarem. Traga de volta depois de um mês de tentativa. Tudo que vier ao coração. As lutas. As mágoas. Os dolos. Os ressentimentos. As perdas. Os danos. Aquelas coisas irreparáveis que a gente não sabe como vamos viver sem aquilo. Coloca diante de Deus. E peça a Deus resposta. Peça a Deus realmente acalento para o coração. Peça a Deus realmente alegria na alma. Peça a Deus realmente, enfim, consolo para a sua vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus tem resposta para a nossa vida. A oração continua sendo um santo remédio para a ansiedade. Pede a Deus. Deus, eu não quero mais viver e ficar ansioso. Eu posso viver as ansiedades, mas eu vou jogá-las em oração, no joelho, na tua presença. Eu não quero carregar mais isso, Deus. Eu não posso. Isso me mata, isso me envelhece, me destrói, me aniquila. Me deixa inseguro. Me deixa formatado numa pessoa que vive a incredulidade e a falta de fé. A terceira coisa que o texto diz, meus irmãos. É que a paz de Deus. Que excede a todo entendimento. Vai guardar o seu coração. Ah, meus irmãos. Quando Jesus disse. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou na dor como o mundo a dar. Não se turbe nem se atemorize o vosso coração. Esse mesmo Jesus que prega um sermão belíssimo. A partir do capítulo 14 de João até o 17. Ele também vai dizer ali, no mundo, passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando meus irmãos, Jesus me oferece pela cruz do Calvário. A paz que excede a todo entendimento. Ele nos convida e nos convoca, meus irmãos. A crer nele o tempo todo. Em todas as situações. Em todas as horas. Em todas as contingências. Lia, meus irmãos, um livro de John Piper essa semana. Ele falava sobre cinco pessoas que foram chamadas por um líder lá do Senado Romano. Na época, meus irmãos, das grandes perseguições. E esse líder chamava Saturnino. E ele chama cinco pessoas ali, meus irmãos. E começa a indagá-las e inquiri-las. Dizendo. Vocês precisam mudar de vida. Vocês tem que negar esse Jesus que vocês creem. Vocês estão se aproximando agora de um momento crucial. Vocês vão perder a vida de vocês. As fogueiras já vão começar a ser acesas. E aquele Saturnino percebia que o pessoal continuava dizendo. Somos cristãos. Dependemos de Deus. A nossa vida está nas mãos dEle. Nós queremos continuar com Ele. Não vamos negar a nossa fé. Saturnino continua indagando, dizendo. Eu vou suspender esse julgamento. Vou dar 30 dias de prazo para vocês. Para que vocês pensem e não joguem a vida de vocês na fogueira. E eles continuaram dizendo. Somos cristãos. Continuaremos cristãos. Continuaremos dependendo de Deus. Continuaremos crendo em Jesus. E a fogueira não nos assusta. E meus irmãos, Saturnino, depois de tentar ali por várias horas. Vai dizer. Olha, com prazer. Eu sou obrigado a queimar vocês. Porque vocês estão convictos daquilo que vocês querem. E eu preciso continuar convicto daquilo que eu faço em termos de perseguição. E queimou sim. Meus irmãos. Muitos de nós que estamos aqui. Nos momentos de dores. Nos momentos de perdas. Nos momentos de aflições. Nos momentos onde ficamos aquém, meus irmãos. E ficamos prostrados no pó e no chão. Muitas vezes, meus irmãos. Nós perdemos parte da nossa fé. Ou vivemos momentos de incredulidade. Ou vivemos momentos de abatimento. Onde começamos a negar pela experiência de vida e pelo testemunho da nossa fé. Deus nos adverte hoje, meus irmãos. Aquilo que te abraçou pela cruz do Calvário. Aquilo que formatou a sua vida para a eternidade. É maior do que tudo aquilo que você pensa, age, interage. Ou pode perceber para a sua vida. Não permita que sentimentos particulares. Não permita que dores. Não permita que ressentimentos. Não permita que qualquer malefício. Não permita que qualquer cilada. Não permita que qualquer tipo de coisa que pode armar contra a nossa vida. Como diz Romanos capítulo 8, né. Enfim, dizendo claramente que nada vai poder me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do por vir. Nada, nada pode nos separar desse amor, meus irmãos. Que já é legado para a minha vida. É importante que você creia. Enquanto você vive nessas lutas, muitas vezes, e adversidades. O seu nome já está escrito na glória do céu. Você tem uma herança eterna. Você tem uma vida comprada pelo sangue do Cordeiro. Você tem uma certeza absoluta na vida. De que a tua vida é muito mais do que o amontoado de tempo que você vive. A sua vida é de Deus e vai voltar para Deus. Vai viver momentos de padecimentos. Vai viver dores. Vai viver aflições. Vai viver perdas. Vai viver danos. Vai viver situações onde você não tem resposta. Saiba disso. Você tem um Deus sobre a sua vida. Que tem todas as respostas. Tem todo o poder. Tem toda a glória. Tem todo o querer e efetuar sobre a nossa vida. E Ele tem todo o direito sobre esse vaso de barro que Ele criou. Ele tem todo o direito sobre essa vida que Ele salvou. Ele tem todo o direito de moldar, formatar, mudar, inquirir, persuadir e trabalhar o meu coração. Que Deus trate a sua vida. Que Deus fortaleça a sua alma. Que você se empolgue cada vez mais. E você comece a orar um pouquinho mais. Ore um pouquinho mais. Ore um pouquinho mais. Coloque diante de Deus todo dia. Quer arranjar namorada, moço? Não fica procurando moça olhando para a barra da saia ou se ela tem peito ou sem peito. Comece a olhar para a cruz do Calvário. Comece a olhar para o nome que Deus escreve na glória dos céus. Comece a orar pelo casamento que Deus sonha. Em nome de Jesus. Dá uma olhada. Eu não gosto de fazer isso. Isso é coisa do pastor Vinícius, mas eu aprendi com ele. Dá uma olhada para a direita e para a esquerda. Dá uma olhada para a direita e para a esquerda. Das pessoas que estão com você. Dá uma olhada para a direita e para a esquerda. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Pronto. Eu queria fazer uma afirmação aqui nessa noite em nome de Jesus. A maioria das pessoas que você olhou para ela agora, nunca oraram por você. Se assentam no mesmo banco que você. Vêm na mesma igreja que você. Estou desafiando você em nome de Jesus. Você quer que a vida do seu irmão melhore? Ora por ele. Você quer que o seu irmão arranje emprego? Ora por ele. Você quer que Deus consola o coração dele? Ora por ele. Você quer que Deus levante a vida dele? Ore por ele. Você quer que Deus faça uma cura miraculosa? Que só ele pode fazer? Ore pelas pessoas em nome de Jesus. Nós somos meus irmãos tremendamente irritantes. Dolentes. Maus. Que muitas vezes ficamos meus irmãos só orando pelo nosso imbigo. Bençoe meu umbigo Deus. Bençoe meu umbigo. Olha meu umbigo. Olha minha vida. Olha meu salário. Olha minha função. Olha meu temperamento. Cuidado com minha vida. 900 anos de vida. Nós nos esquecemos de orar. Quando Jó orou pelos seus amigos. Deus olhou para ele e disse. Estão mudando a sua sorte Jó. Eu já percebi há muito tempo. Que você tem um Redentor no coração que vive. E Deus deu tudo em dobro para aquele homem. Eu queria dizer para você em nome de Jesus. Você pode aumentar a sua vida de oração. Orando por pessoas que estão do seu lado. Começando a anotar nomes na igreja e começar a orar. E de repente quem melhora é a sua vida. Melhora a sua fé. Melhora a sua empolgação com o reino. Portas de Deus abertas vão abrindo sobre a sua vida. Deus começa a responder orações. Que estão paradas na sua presença. Acredita nisso meus irmãos. A oração continua sendo um santo remédio contra a ansiedade. A ansiedade não muda a gente. Ela só empobrece a nossa alma. Com oração. Com a vida de oração. Você pode mudar a sua vida. A vida da igreja. A vida de uma cidade. A vida de um país. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Se converter dos seus maus caminhos. Eu virei do céu. Sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados. Estarei com meus ouvidos atentos. Para ouvir a oração que se faz nesse lugar. Meus irmãos. Deus não brinca com a gente. Não brinque com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Amém. 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 Amém.